Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, é o seguinte, lembra que eu falei que eu fiz uma cirurgia? Fiz não, na verdade eu sofri uma cirurgia e tal. Eita, todo mundo agora tá me sacaneando de castrado, caralho, porque eu fiz uma vasectomia. E eu queria explicar pra vocês aqui, eu sei que... Na verdade eu perguntei se vocês queriam que eu falasse sobre o assunto no último vídeo e nos comentários chamou gente querendo que eu falasse sim. Então eu vou contar pra vocês porque que eu decidi fazer uma vasectomia. Bom, pra começar eu queria inclusive deixar aqui bem claro que, assim, eu espero que todos vocês estejam de sacanagem. Mas é impressionante como os meus amigos mesmo, os moleques tem preconceito contra esse tipo de coisa achando que se fizer vasectomia vai ficar brocha, por exemplo, vai perder a bola, vai parar de gozar, sabe? Tá bom, vai parar de ejacular, sabe? Nada disso, cara. Uma vasectomia, ela simplesmente corta o canal por onde sairiam os espermatozoides. Então o resto é normal, mané. Ainda tem ereção, ainda ejacula, ainda tem desejo, ainda... Tudo igual, a única parada é que não faz mais filho, certo? E, inclusive, pra fazer esse tipo de cirurgia, aqui no Brasil pelo menos, tem um monte de pré-requisito como, por exemplo, já ter filhos ou ter uma certa idade, ou os dois juntos e tal. Então, cara, a minha opção de fazer vasectomia foi porque eu queria ter mais tranquilidade. Porque eu não sei se vocês sabem, a Carol, que é a minha primeira filha, a gente realmente quis ter a Carol, a gente correu atrás, a gente tentou fazer a Carol. Já a Luísa, a Luísa veio com a Mariana tomando remédio e tudo. Então, a Luísa, não que eu não a ame, não é isso que eu quero dizer. O que eu tô dizendo é que foi um acidente, sim. Assim como eu também fui um acidente e muitos de vocês foram um acidente também. E, assim, como a vida tá difícil, não é? Não é assim, ah, vou fazer filho e valeu, estilo Mr. Catra, ou sei lá, alguém com muito dinheiro. Não tá dando pra sustentar filho, ainda mais nesse mundo de hoje aqui, não é? Então, a gente tinha algumas opções. Ou usar camisinha pra sempre. Ou a minha mulher ter que usar, tomar remédio anticoncepcional pra sempre. Isso traz um monte de problema de hormônio e não sei o quê. Ou a minha mulher teria que fazer alguma cirurgia de... Como eu fiz, né? De esterilização, né? Pra ela parar de ter filho. E, no caso dela, envolveria uma cirurgia muito maior, como abrir a barriga pra mexer nas coisas por dentro dela. Ou eu poderia fazer uma cirurgia de esterilização com um procedimento extremamente simples. Que é, tem lá o saquinho. Aí, sem sacanagem, tem um cortezinho desse tamanho aqui de cada lado do saquinho. E aí, a médica na minha bolinha, na verdade, no canal que sai da bolinha, não é que a bola tá solta também. A bola não tá solta também. É só... O que levaria o espermatozoide não existe, não. Tá cortado. Tá dos dois lados. Mas, de resto, é tudo normal, cara. Todo mundo falando, ah, você perdeu a transância. Ah, isso e aquilo. Pelo contrário, galera. Se vocês querem saber, a transância aumentou. Porque isso quer dizer que agora eu não preciso mais, por exemplo, pô... Correr atrás de camisinha. Não tem mais isso. E, assim, eu fico pensando assim, qual que é o lado ruim disso? Não tem lado ruim nenhum, cara. Eu já tenho duas filhas, nesse caso mesmo. Eu, certamente... Uma das poucas certezas que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais filhos. E se um dia aí, por acaso, sei lá, tiver que ter algum outro filho, eu posso muito bem adotar. Ou existem cirurgias até de reversão disso aqui. Não que eu vá fazer. Não pretendo. Mas, cara, eu tô bem feliz com o resultado. Tá tudo muito bem comigo. Minha saúde tá ótima. A saúde da minha mulher tá ótima. Tá todo mundo feliz. E eu acho que, inclusive, eu sou o cara mais feliz disso tudo com essa história toda. Sou eu. Porque eu só tenho a ganhar. De verdade. Não mudou nada no meu corpo, por assim dizer. A única coisa é que agora eu não posso mais fazer filhos. O que pra mim é vitória total. Porque eu já tenho as filhas que eu queria ter. Não é? Bom, uma coisa também que pra finalizar aqui eu queria deixar falar pra vocês. Cuidado com o preconceito. Eu sei que muitos de vocês ficam me sacaindo aqui só pela zoeira mesmo. Mas entendam que esse tipo de cirurgia não deixa você menos homem. Ok? Eu conheço uma galera que acha que, inclusive, força a esposa a fazer algum tipo de cirurgia de esterilização. Achando que se fizer a vasectomia vai ficar brocha. Não vai. Não mesmo. Eu tava no hospital anestesiado dormindo e a Mariana falando que meu pau tava duro, por exemplo. Sei lá por quê. Sabe qual é? Então, cara, isso não é verdade. Isso é um mito. É uma besteira. Quem fala isso aí não tá ligado. Nem pra ir pra internet, pro Google, perguntar as coisas. O cara serve. E, cara, pelo amor de Deus, isso não existe. Beleza? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E que vocês, né, abram a mente de vocês pra algumas coisas na vida. Além de, sei lá, bater punheta. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.